Se tem uma coisa que eu gosto de falar aqui no canal é sobre o Wi-Fi. Seja indicando roteadores, ajudando a melhorar a sua rede e até mesmo resolvendo problemas envolvendo esse assunto. Já resolvemos aqui problemas no Wi-Fi do notebook, do smartphone Android e agora eu quero te ajudar a resolver esse problema com Wi-Fi na sua Smart TV. E vamos combinar algo? Se realmente resolver o seu problema, você vai sapecar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar nos comentários aí qual a dica que solucionou o seu problema. Quem sabe o seu comentário também não ajude outras pessoas. Vamos lá? Primeira dica, muito simples, você vai dar até risada. Você vai desligar e ligar novamente a TV. Porém, você vai tirar ela da tomada. Porque algumas TVs quando desligamos pelo controle, ela não desliga completamente. Então, tira da tomada, liga novamente e vê se resolveu o problema. E você pode esperar em torno de uns 30 segundos pra você ligar ela novamente. Agora, se não resolveu, aí você vai lá no seu roteador, nos equipamentos que te fornecem internet, Wi-Fi, vai retirar da tomada, esperar também esses 30 segundos e ligar novamente. Já reiniciou tudo e não resolveu? Agora a gente vai verificar a data e a hora. Em algumas TVs, se isso estiver errado, não vai funcionar a internet. Inclusive, alguns roteadores chineses, como Xiaomi, entre outras marcas, eles chegam com o fuso horário errado. Então, se sua TV estiver buscando automaticamente esse horário e data da rede, pode ser que esteja errado. E aí você tem que ir lá no roteador, no aplicativo dele e alterar o fuso horário. Mas se você alterar manualmente também na sua TV, já deve resolver. Estou aqui com a minha TV LG. Eu venho aqui em configurações, todas as configurações. Agora eu venho em geral, hora. E aqui eu verifico se está correto. Se por acaso não estiver batendo com a hora e data correta, eu posso vir aqui, por exemplo, e desmarcar essa opção definir automaticamente. Assim eu consigo vir aqui em hora e definir de forma manual tanto a hora, data e fuso horário. Bom, nesse momento eu sei que muitas pessoas já resolveram o problema e é bem provável que vão fechar esse vídeo. Mas antes eu quero deixar uma dica extra. Aí na descrição vai ter um link para você experimentar por 30 dias gratuitamente o serviço Amazon Prime, que te dá uma série de benefícios, inclusive o Prime Vídeo, que é o serviço de streaming de vídeo da Amazon, assim como a Netflix. E tem muita coisa boa lá. Esse mês, por exemplo, foi lançada uma série de ação. Eu já terminei de assistir. Então você pode experimentar isso por 30 dias. Antes dos 30 dias, se você quiser cancelar, pode cancelar. Você não vai pagar nada. Agora, se quiser continuar, é apenas R$ 9,90 por mês ou R$ 89 ao ano. E vale muito a pena, porque além desse serviço de vídeo, você também tem música, você tem acesso a e-books, frete grátis em vários produtos na Amazon. Já faz anos que eu uso aqui e recomendo, viu? O link está aí na descrição, confere lá. Seguinte, reiniciou equipamentos, alterou data e hora e ainda não está funcionando? Vamos testar o DNS. Já aconteceu aqui de eu não conseguir acessar o YouTube, tentei todas as maneiras possíveis, só consegui resolver alterando o DNS. Para alterar o DNS aqui, eu venho em Conexão. E vejam, como falei, a Smart TV aqui é LG. Pode ser que a sua, os caminhos que eu seguir aqui estejam em lugares diferentes. Mas você observa e replica aí na sua. Então eu venho aqui em Configurações de Conexão de Rede, Conexão da Rede Wi-Fi. E agora eu venho em Configurações Avançadas de Wi-Fi. Aí eu posso vir aqui em Editar e também desmarcar aqui, definir automaticamente. Aí eu venho aqui em Servidor DNS, coloco, por exemplo, o servidor da Google, que é 8.8.8.8. E aí é só conectar. Se não funcionar ou você notar que ficou um pouco lento, você pode testar outros DNS. Eu vou deixar uma lista aí para vocês na descrição. Se você quiser, você também pode fazer essa alteração no roteador e alterando aqui todos os dispositivos da sua rede já pegarão esse novo DNS. Ainda não resolveu? Se for possível, você vai conectar um cabo de rede na sua TV. Ela sendo smart, provavelmente ela tem também uma porta para conectar um cabo de rede RJ45. Aqui em casa, por exemplo, o roteador fica aqui no estúdio. Eu teria que pegar um cabo, então conectar no meu roteador e levar a tela na sala. Se você já tem esse cabo, fica fácil. Se o roteador também está próximo à TV, também é mais fácil. Conectando o cabo, é bem provável que você vai conseguir ter acesso à internet. Aí você pode tentar atualizar o sistema da sua TV, se tiver alguma atualização disponível. Para atualizar o sistema aqui nessa TV, eu venho em suporte e atualização de software. Simples assim. Aqui eu verifico. Aqui já está marcado para atualizar automaticamente e no momento não tem nenhuma atualização disponível. Ainda não resolveu? Uma solução também é restaurar as configurações de rede da sua TV. Aqui na minha TV, eu não tenho essa opção de restaurar apenas as configurações de rede. Mas em alguns casos, você vai encontrar aí sim. E sim, é melhor do que restaurar todo o sistema da TV. Daqui a pouco a gente chega lá. Se ainda não resolveu, agora a gente vai dar uma olhada nas configurações do roteador. Talvez você acabou de trocar o seu roteador, é um roteador novo e começou a dar esse problema aí na Smart TV. Às vezes até em alguns outros dispositivos. É o seguinte, peguei um TP-Link, que é um roteador bem comum aí dos lares brasileiros. Já estou aqui na tela de configuração dele. Para acessar um roteador é muito simples. É só você abrir um navegador de internet. No meu caso aqui, eu digitei 192.68.0.1. Esse é o IP do roteador. Cada roteador tem um IP. Esse aqui é o IP padrão. Você encontra esse número embaixo do roteador. Talvez alguém já mudou esse número, mas é fácil de descobrir também. No smartphone tem aplicativos para isso. Basta estar conectado a ele. Você pode fazer download do aplicativo Fing, por exemplo. Ele vai listar para você e te mostrar o IP. Ou estando conectado com um notebook ou um computador, você pode vir em iniciar, digitar CMD, dá um Enter. Esse aqui é o prompt de comando do Windows. Você digita aqui, ó, IP config e dá um Enter. Ele vai te mostrar o gateway padrão. Olha só. Esse é o IP do roteador. Aí digita isso no navegador de internet. Vai ter uma senha. Antigamente era muito comum a senha admin. A-D-M-I-N. Só que hoje, a maioria dos roteadores, você já configura uma senha no primeiro acesso. Se foi o provedor de internet que instalou o roteador e configurou tudo, aí talvez você não vai ter acesso a essas configurações. Mas talvez você é um entusiasta e consegue acessar o seu roteador. Tem um aplicativo aí também que você tem acesso às configurações dele. Aí você também pode conferir essas configurações que eu vou mostrar agora. Aqui eu venho em avançado. E venho aqui na parte de Wi-Fi ou wireless, sem fio. Depende de cada roteador. Depende de cada marca, mas o princípio é o mesmo. Eu venho aqui em definições de Wi-Fi. Aqui é o seguinte. Vejam que eu tenho aqui a rede de 2.4 GHz que está ativada. E tenho também a rede de 5 GHz. Por exemplo, se a sua TV não tiver acesso a 5 GHz e apenas ela estiver ativada, e aqui estiver desativada, aí a sua TV realmente não vai encontrar a sua rede Wi-Fi. Basta vir aqui e ativar a rede de 2.4 GHz e gravar. Ou talvez a sua rede 2.4 já está ativa, a sua TV não tem acesso a 5 GHz. E aí, aqui na parte de configurações do canal, se estiver em um canal acima do 11, alguns dispositivos não encontram a rede Wi-Fi quando o canal está acima do 11. Aí é só você voltar para o 11 ou colocar também, por exemplo, o canal 6. tem alguns aplicativos que vão te ajudar a escolher o melhor canal. Já falei sobre isso aqui. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Outra coisa que você pode verificar é aqui na parte de segurança. Se por acaso o seu roteador é um roteador mais novo, já tem suporte ao padrão mais recente que é WPA3, e ele está configurado apenas em WPA3, alguns dispositivos também não funcionam se estiver apenas WPA3. Aí você vai ter que voltar para WPA2 barra WPA3, por exemplo. E por fim, algo que vale a pena verificar também é o seguinte. Esse roteador aqui é o Archer AX10. Ele é Wi-Fi 6 em 5 GHz. Então aqui, no modo, veja que está. Modo 802.11 BGN AC AX. Mas se estivesse aqui apenas 802.11 AX, isso aqui me traria problemas na rede. Por quê? Esse modo, esse protocolo AX, significa que ele só vai conseguir se comunicar com dispositivos, com smartphones, smart TVs que suportam o AX, que é o Wi-Fi 6. O padrão AX é igual ao Wi-Fi 6. Então se a sua smart TV não tem acesso ao Wi-Fi 6, e o seu roteador está se comunicando apenas com dispositivos Wi-Fi 6, não vai funcionar. Aí você volta, coloca o modo misto aqui, né? Que vai pegar todos os padrões. E é só gravar ou salvar. Ok, simples, né? Essa parte eu sei que pode ser um pouco complexa se você não entende tanto da área, mas é só voltar, assistir de novo com calma. Tenho certeza que você vai conseguir fazer também. E aqui no canal você encontra várias revisões de roteadores, eu explico muito sobre esse assunto aqui. Então se ainda não se inscreveu, se inscreve aí pra você ficar por dentro. Se ainda não resolveu, agora eu vou deixar o notebook e o roteador de lado, porque agora, infelizmente, nós vamos precisar restaurar as configurações da TV. Nós vamos voltar com as configurações de fábrica. Eu falei infelizmente porque esse procedimento fará com que você tenha que configurar a sua TV do zero, instalar todos os aplicativos de novo, fazer tudo do zero como se você estivesse acabado de pegar ela novinha. Bom, aí agora pra restaurar o sistema, eu venho aqui em suporte, redefinir para configurações iniciais. E aí é só dar um ok. Eu não vou continuar aqui porque no momento eu não preciso e vai me dar um trabalhão pra instalar tudo de novo. Agora, se ainda não resolveu, tem uma última alternativa que eu vi algumas pessoas dizendo que conseguiram resolver. Eu achei um pouco estranho, mas não custa nada tentar, né? Se a sua TV é mais antiga, pode ser que embaixo aí ela tenha alguns locais que são vazados. Então, entra muita poeira. E aí pode ser que essa poeira esteja impactando de alguma forma na placa de rede sem fio da TV, nos cabos flats que fazem a conexão. Aí você vai pegar um secador de cabelo no frio e vai soprar nessa parte da TV que está com poeira. Eu não aconselho você a abrir a TV, viu? Você vai soprar do jeito que a sua TV está aí mesmo. Aí se não resolver, aí não tem jeito. Aí você vai ter que levar numa assistência mesmo, que pode ser hardware, pode ter dado defeito aí na plaquinha, alguma coisa, e só um profissional da área mesmo que vai saber te falar. Bom, eu acho que com todas essas dicas é bem provável que vocês tenham conseguido resolver os problemas. alguns casos, eu sei que realmente vão ter que levar para assistência, mas eu espero que sejam poucos. Se esse vídeo te ajudou, ajude outras pessoas também, compartilha ele e lembra de conferir o link que eu deixei na descrição com 30 dias grátis para você experimentar o Amazon Prime, para ter acesso ao Prime Video e vários outros benefícios. E claro, não esquece de comentar qual foi a solução que resolveu o seu problema. Me acompanha mais de perto lá no Instagram e aqui embaixo você confere outras dicas relacionadas à tecnologia e aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho